Música Tá valendo galera, bola rolando para o segundo tempo Copa Prefeitura de Curitão 2024 CFZ vs Predestinado Placar parcial, etapa complementar 2x0 CFZ Quem recupera essa bola é o CFZ lá na defesa Toca para o Matheus, domina, olha para quem passar Passa lá para o guardião, la guardia Devolve para o Matheus, vai cruzar a linha que divide a quadra Tocou para o Theo, pisou nela, recuou para o The Flash Agora sim o The Flash toca de novo, sobrou essa bola Opa, se enrolou todo Quem tenta encaixar o ataque é agora A equipe é um pé de ganha, violento A bola saiu Lateral cobrado, vai o Theo, linda jogada Tenta abrir para o Tagliatti, mas quem recupera novamente é o Predestinado Mas sai tocando errado Tenta recuperar, opa, ficou uma caneleira pelo caminho Bola em jogo, Tagliatti dentro do Matheus Opa, o juiz marcou ali Lateral Já cobrado, tem que ler o Matheus Vai lá, tenta recuperar essa bola Camisa número 18, mas que vem com ela o la guardia Que tenta tocar para o Theo O Theo faz o domínio, faz o giro Toca lá para o Matheus Que limpa bem a jogada Opa, lindo, passa para o Theo Mas chega a marcação O Theo não desiste dela Vai o goleirão tentando afastar o perigo Essa bola vai pegar para o Tagliatti Para fora Já cobrado, opa Vai mandar voltar Já cobrado, vai o La Guardia Carrara 10 TV, o canal de emoção Não se esqueça de deixar o like escrever Bola em jogo aqui no grande ciclo Girou bem a jogada Tenta chutar, essa bola bate ali na zaga Já cobrado, tenta recuperação O Tagliatti encontrou o Theo Que não dá domínio, agora sim O Matheus carrega essa bola lá na esquerda Mas sai com bola e tudo Pede aproximação de alguém Toca lá na linha E divide a quadra Essa bola sai novamente para a lateral CFZ, bola Cobrou o curtinho Recebeu de volta Vai o Theo Tenta limpar Mas quem fica com ela é o La Guardia Que vai abrir Não Tocou Pisou Se enrolou A bola vai novamente lá para a esquerda Quem quer que ele é o Matheus Agora sim conseguiu tocar novamente para o La Guardia A marcação do predestinado Está em cima do lance Consegue recuperar essa bola Tocou muito forte Vai fazer a proteção Bola em jogo O Matheus pisou nela Carregou Limpou a jogada Tocou para o Tagliatti Que recua para o La Guardia Que abre novamente para o Matheus Opa, ali do giro Mas não deu controle de bola Ela sai para a linha Lateral Bola novamente Aqui para o goleirão do CFZ H com tranquilidade Olha para quem passar Toca para o La Guardia Que tenta abrir para o Tagliatti Quem fica com ela é o Rezende Agora sim, Tagliatti vai nela Para fora Mais uma boa jogada aqui Da equipe do CFZ Levando perigo para o gol do predestinado Dobrado novamente Lá quem tenta recuperar essa bola Mas ela vai sobrar com tranquilidade Vai sair jogando errado Lateral predestinado Já cobrado Atenção Vai cruzar Olha o lance Chega a marcação Afastando o perigo A bola não para Não para galera Lindo lance Boa triangulação Mas chega o Rezende Que toca para o Matheus Recebe de volta essa bola O Rezende Olha para quem passar Deu certo a jogada Deu certo a jogada Para o La Guardia La Guilice Pisou na bola Ela sai para a linha lateral Lateral cobrado Chega novamente o Rezende Bola em jogo Essa bola vai sobrar aqui Para quem? Para o La Guardia Que limpa a jogada Vai pegar Dei La Guardia Pegou Espalmou o Gabriel Afasta o perigo Atenção Vai o La Guardia Mas quem recupera ali É o número 16 Que gira bem Opa sofre a falta ali Do Rezende Quem recupera essa bola É o CFZ? Não Atenção Pode dar um contra-ataque Agora Chegou Limpa bem a jogada Tocou lá na direita Tocou muito forte Essa bola sai para a linha lateral Saída de bola Aqui vai com o Carrara Lateral cobrado La Guardia Olha Passou para o Matheus Que tenta tocar para o Carrara Que tenta limpar a jogada Limpou Tenta passar lá para o Para o Yuri Que limpou a jogada Vai passar para o Carrara Vai pegar Dei Carrara Pepegou Boa Bola Gol É do CFZ Foi ele Rezende O craque da camisa 22 Depois de uma bola Vem trabalhar pelo Yuri Na esquerda Ele passa essa bola Para o Carrara Que ele chuta A bola bate O Rezende Antes de entrar Ampliando o placar O placar de CFZ3 Predestinado 0 É bom Atenção Carrara dá um Uma caneta Vai sobrar novamente Uma indefinição na jogada Ali o jogo Não para a galera Agora sim o contra-ataque Predestinado Chutou Prensado A bola vai para a linha De fundo Escanteio Já cobrado Opa Espirrou o taco Ali Fica com o Santiago Que recupera essa bola Agora novamente O Carrara Que protege Opa Chegou por trás Mas o Juizão em cima Marca Vai novamente O CFZ O Carrara Pede essa bola Toca Lá no Rezende Que tenta Aprofundar Mas fica no meio Da quadra Ali Limpou bem a jogada Vai chegar a marcação Chegou Vai pisar nela Pisou Tocou Essa bola sai novamente Para a linha lateral Tocou de longe Desvia o goleiro Aí Espalmando para a lateral Para a linha de fundo Já cobrado curto Tenta o Rezende Recuperar Mas limpa bem A jogada Tocou Para o companheiro Do lado Número 16 Que achou Lá na entrada Da área Opa Falta Perigosa Tiro direto Cobrou Bate na barreira Sobrou Fala Gol Ano predestinado Foi ele O craque da camisa De 16 Michael Bateu bem a falta Ela bate na barreira Sobra para ele Não quis saber Deu um canudo Ela põe para o fundo Da rede Diminuindo o placar Agora O placar X CFZ3 Predestinados 1 Vai o Carrara Novamente Toca para o Rezende E faz a proteção Devolveu para o Carrara Chega a marcação Ele tenta sair jogando Essa bola E ganha o lateral Toado até o goleiro Atenção Vai tentar passar Mas ganha o lateral Novamente Tocou Recebeu Atenção Vai tentar Deu certa jogada Vai o Santiago Girou Pisou nela Chega a marcação Cedendo mais o lateral Cobrado pelo Carrara Quem chuta Essa bola Quem chuta Essa bola O goleiro Gabriel Espalma Para a linha de fundo Já cobrado Por Carrara Vai receber de volta Essa bola Essa bola Fica lá na defesa Já cobrado Tenta limpar A jogada Mas quem fica com ela É o predestinado Sai com bola Pela lateral Cobrado lá Está na esquerda Já cobrado Vai lá o Santiago Faz a proteção Chega o Resente Vai tentar tocar Para quem? Lá para o Santiago Novamente Uma disputa de bola Agora sim Vai dar um contra-ataque Olho no lance Mas quem chega É o Yuri Recuperando essa bola O goleirão Fica com ela E já sai tocando Com o Matheus Que toca lá no Yuri Novamente Essa bola Vai voltar lá Na esquerda Agora sim Cruzou a linha Que divide o gramado Tocou para quem? Aquele é o Matheus Que chutou na trave Mais uma boa jogada Do CFZ aqui Girou essa bola Bateu na trave E saiu para a linha lateral Espera sair tocando Ali na defesa Chega a marcação Vai sobrar a Priuri De cabeça Vai o Carrara Tenta fazer a marcação Girou para fora Bola em jogo Carrara recupera Atenção Vai tocar para quem? Priuri Olho no lance Chutou Defesaça do Gabriel Jogando essa bola Para a linha de fundo Vai o Carrara Opa Espirrou o taco Fim de papo Galera Estreia Das equipes do CFZ E do predestinado Aqui na categoria Sub-15 Copa Prefeitura De futsal 2024 Direto Do ginásio de jornalista Antônio Marcos Nosso ginásio de ouro Placar final CFZ 3 Predestinados 1 É isso aí galera Não se esqueça de deixar o like e se inscrever Carrara 10 TV O canal de emoção Até breve Valeu Tiro direto Cobrou Bate na barreira Cobrou Fala GOL É do predestinado Foi ele O taquio 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 Legenda Adriana Zanotto